Você está dando mais valor para o cachorro do que para a esposa, né? Ele me deixou ontem, deixou dormindo aqui, sentado. Ele fica aí sentado e pegou esse cachorro e colocou ali para dormir com ele. Ele é meu filho, cara. Mas você precisa para o cachorro dormir com você e deixar a esposa dormir sentada na cozinha? Ele é minha família.